Um homem foi preso por ter matado as próprias filhas de 5 e 6 anos com cortes no pescoço em Taquaretuba, no interior de São Paulo. Ele anunciou que fazia as garotas reféns dentro da própria casa e negociou a libertação com a polícia por horas na tarde de ontem. Porém, um equipamento do corpo de bombeiros mostrou que as vítimas não se mexiam. Quando a polícia encontrou uma brecha e invadiu a residência, achou Nathalie e Nathanaele já sem vida e com cortes no pescoço. Foram cerca de 6 horas de negociação. A história dramática começou quando o corpo de bombeiros foi acionado para haver um vazamento de gás na casa em que estavam as crianças. Quando a equipe de militares chegou, encontrou o pai das garotinhas e ele disse que mantinha as filhas reféns dentro do imóvel, mas sem comprovar que elas estavam vivas. O pai das crianças foi preso pelos homicídios. A mãe seria separada dele e teria deixado as duas filhas na casa para ir ao trabalho.